A número 2 do Camaro A número 3 A número 4 A número 5 A número 6 Samba de hora, muchacho Daquele jeito? Chama aí na conexão Chama aí na conexão Yoyoy Roquinho Alo El Alo El Alo Aris Alo Ô minha dedinha, você tá tão bonitinha Você tá engraçadinha Vem comigo chamegar Samba, gostoso, sambadura, é do mutiato Você gosta de samba, vem Com o menininho, você tá tão bonitinho Aí com a cedinha, me ouve, me chamem, cara Samba, gostoso, sambadura, é do mutiato Sem ventas, o senhor vai dar a roda do samba Eu cirandinha, ô ciranda Você não se gosta de sambar E amanhã vai no QR Code aqui do lado Vai no QR Code, é cinco reais É cinco reais, é um iPhone É um dia, ô ciranda Amanhã é cosmético E vai descendo, vai descendo, vai descendo E vai subindo, vai subindo, vai subindo E vai subindo, vai subindo, vai subindo E vai descendo, vai descendo, vai descendo Eita Magnata, senhora Vai descendo, vai descendo, vai descendo Céu e porte, o Elbongas Eu tava subindo a ladeira Quando ela apareceu Eu fui lembrando em parceira Estava subindo a ladeira Quando ela apareceu Eu fui lembrando em parceira E sou chamei, sou chamei E sou te dando, dando Amorando, dando Esperando, orlando É a carreta, mano Estava agando Alô, Ben Rios! Eu tô de sorte Tá de sorte Tá de sorte Tá de sorte Eu botei o meu galo na rinha Eu botei o meu galo na rinha Eu botei o meu galo na rinha, amor Eu botei o meu galo na rinha O que tá de sorte Então, eu jogo as cadeiras maçinha Minha samba brava, Deus, que te dou E aí, e aí, por que se o seu meca gostou E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Não corte capinha aqui, só corte quando eu mandar Não corte capinha aqui, só corte quando eu mandar Não corte capinha aqui, só corte quando eu mandar Não corte capinha aqui, só corte quando eu mandar Não corte capinha aqui, só corte quando eu mandar Não corte capinha aqui, só corte quando eu mandar Não corte capinha aqui, só corte quando eu mandar Não corte capinha aqui, só corte quando eu mandar E não tem tititi, nem tem tchá-tchá-tchá E hoje eu quero É carreira, babá Aquele jeito Segura, meu irmão E olha aí, José E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Chama aí, Roquinho E eu jogui duro E eu jogui duro E eu jogui duro E eu jogui duro Vou jogar, joga duro Marreco mandou um abraço pra Gabriel Diz que é filho dele Meu filho Gabi É que é, pô Adolesse Paredão Ué, Luiz Paredão Você fica doidinha no pagode De chamada eu te tira a se parar Remexe que eu não sei como é que pode dar o banho E quando a volta vai quebrar o rockinho O cheiro que essa bandida Que se amagou, mas não Remexe tão gostoso, as cadeiras Deixa lego de bombeira com vontade de provar Remexe tão gostoso, as cadeiras Deixa lego de bombeira com vontade de provar Faz, faz, faz pra mim Alô Alex, depósito de vilas Depósito de vilas na condição, muchach Alô Hugo Márcio Duca tá assistindo a gente lá Faz, faz, faz Faz, faz, faz Faz, 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 faz Mas, xineném Eu também vou Se tem menina que a gente sabe E nesse bolho tem sabor Xineném Eu também vou E tem menina que a gente sabe Rockinho O coração tá mandando paz Faz, 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 faz E essa paixão é antiga Já virou moda O coração tá mandando paz O coração tá mandando paz e Chamba de roda Essa paixão é antiga Já virou moda O rebolado que ela tem Todo chamego que a gente gosta O rebolado que ela tem Só é piqui-neste E uma menina vai Machuca meu coração Eu sei que você, rapaz Paz e na palma da mão Viola faz o bordão E o pé faz a marcação E o pé faz a marcação E o pé faz a marcação Quem sabe de mim Só Deus Amarço dele Sou eu, meu E os oranciais E os anjos de guarda Daquele jeito Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu E abre essa roda Que eu vim pra sambar Há muito tempo Que eu toco tambor Há muito tempo Que eu toco tambor Só esperando o senhor Abre essa roda Que eu vim pra sambar Há muito tempo Não faço Há muito tempo Que eu toco tambor Só esperando o senhor Pra lá e pra cá Pra frente Pra lá e pra cá Pra trás Pra lá e pra cá Com a gente Daniel Gustavo já no doação Vai lá e pra cá Demais Tô de olho Tô de olho Tô de olho Alô Júnior da Arena Campaçarina Tô de olho Calma, Morena Tô de olho Tô de olho Tô de olho Tô de olho Neto Arte Feira de Santana Olha a menina bonitinha Que chegou no pagode Menininha bonitinha Que deu um sacode Ela é da gangue Ela é da gangue Olha a menina bonitinha Que chegou no pagode Olha a menina bonitinha Que deu um sacode Ela é da gangue Ela é da gangue Ela é da gangue Tira do normal E vem nas cadeiras Vai até o chão E a galera Se liga e vai bater É pra quebrar Bem pra quebrar Bem devagar Bem devagar É pra quebrar É pra quebrar E bem devagar Sim, é pra quebrar E bem devagar E é pra quebrar Beiroso Olha Beiroso Beiroso, Beiroso, Beiroso Ele é o cara Que nem a palavra É o Beiroso Venha ganhar seu iPhone Vá no QR coisa aqui do lado E venha ganhar seu iPhone, pai Beiroso, Beiroso, Beiroso Beiroso, Beiroso Ele é o cara Que nem a palavra Isso, obrigado Daquele jeito Eu quero lembrar Eu quero lembrar Da letra do Beiroso A equipe tá toda aí na contenção Já pegou até os sombreiros Exato, exato O tangue na miúda Escutando a live do Mutiati Depois segue a gente lá No nosso canal, valeu? Ah, ela tá assistindo aí também, né? E aí, a galera da saúde? É, rapaz A gente não tocou ela não, não foi? A gente vai encerrar com essa aí Pra vocês Viu? Do Zovão A gente vai contar essa daqui a pouco Foi mesmo Deixa eu lembrar daquela Vamos daí? Eu vou chegar A comadre está cansada De ficar só na sala Pra cozinha Ela vem sentir de pé O que só de longe Ela via A comadre está cansada Aí, agora que eu vou chamar Sambando que nem mulher de bamba Mostra que ninguém resiste O swing Tá ganhando o samba Olha a badeia Comadre, badeia Olha a badeia Olha que quebra Comadre, badeia Badeia Sambadeia Sambadeia Comadre Badeia Comadre, badeia Badeia Olha que quebra Comadre, badeia Alô, Sérgio Comadre, badeia E a badeia Comadre, badeia Comadre, badeia Comadre, badeia Me relaxa aí Me relaxa aí Mexa aí Camarão Camarão A número um Só, camarão A número um, aí A número um A número dois O camarão A número três A número 4 A número 5 A número 6